Aí eu já falei assim, eu falei assim, mano, por que ele parou no meio do oceano? Por que ele parou no meio do mar? E ele ficou quieto. Ele olhou pra trás assim, foi aqui que tentaram me matar. Mano, o que é essa cara? Sabe o que falaram pra mim? Você vai morrer. UAAA! NÃO!